Parte 2 para a visita, olha que lugar lindo, pode sentar, pode ficar com a frente. Aqui é o que é a arca da aliança, ou a outra coisa, essa é a loja mais sagrada. Aqui é a arca da aliança. Aqui é a arca da aliança. Aqui é o que é o que é a arca da aliança. Aqui é a reunião, um grupo de 10 homens escolhidos pela congregação a fazer todo o prelúdio, toda a introdução de qualquer evento que acontecesse aqui nesse negócio. Seja uma reunião, seja um efeito religioso, seja qualquer coisa. Eles faziam todo o período. Então, um árvore, ele descia do Tebá, subia na Arca da Aliança, afastava a infelicidade entre os dedos, para dividir o que é profano, que é, no chão de curação de cristãos, talvez os homens, o que é sagrado, que é a Palavra de Deus. A Igreja, a Torá, a Igreja, apoia a Torá nessa mesa e faça as leituras com o Igreja. O Igreja é uma compatibilidade de ferro e madeira, e a utilização é que ele não toque com as mãos duas na Torá. A Torá é uma Palavra, então ela é transferida no outro lado, ela não pode ser perfeito. Ela não pode acontecer nenhuma razão de acontecer. Certo? A congregação não poderia ficar de costas para o rabino, por isso a disposição dos blocos ao lado. E as mulheres, na época, não eram permitidas ficar aqui dentro. Então, era delegado... O espaço da Senegal era delegado muito disponibilmente aos homens. As mulheres, todas elas ficariam mais afastadas, não ficariam sacadas como essa aqui. Né? No caso, a gente estuda aqui, para se levar ao final da disposição, como a religião todo mundo ficaria em costas ao rabino, dentro da sacada, eles tiram lá. Eles tiram a corpura, e tiram o contato da sacada. Desde que as pessoas pegam na raiva, eles dão o contato de alguém, ou seja por baixo, como eles tiram. O rabino e o espírito. A questão dos espíritos não são interrupíveis, que são um abadão isolando. O isolando muito, por isso, está sendo bastante importante por causa dessa graça. e o pai papiro, o filho balé, e os metas abstentas, e os filhos trabalham... Chegando mais por isso, que... Vai falar na vida? Não! Pra se tornar um rabino? Então, no caso, o rabino se tornar um rabino. Pode ser feto. É. Mas, assim, só isso é um pouquinho diferente. No caso, não existe a humanidade para o homem e para a mulher. Para o homem, o bar mitzvah, que acontece aos meninos. Para a mulher, o pac mitzvah, que acontece aos meninos. A mulher era uma coisa que a mulher tinha que seguir o caminho lá de lá. Então, as questões devem ter uma coisa. Mas a filha bem que era um homem, no ritual do bar mitzvah, onde ele está com a primeira leitura da palavra, o que ele escolhe? Ele escolhe se quer seguir o caminho lá de lá ou não. Então, caso ele escolha, ele continua compadendo, fazendo os estouros, mas quando ele chega com a necessidade, ele pode, então, se tornar a aranha e fazer, mesmo na navegação, para poder tocar a natureza. Enquanto isso, qualquer pessoa, mesmo que chove, ela é impossibilitada de tocar a natureza. Não é, não existe escolhido o que ele tem, para que ele tenha, ele volta. E eu acho que o rabino é meio nem só, que é um papil, ou 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 um papil. E aí, eu acho que é um papil, ou 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 um papil. Obrigado.